Então, Domêncio, ele é um... Nunca ouviu falar do Domêncio? Irmão do Clarence. Irmão do Clarence, não é não. Não é não. Mas o Domêncio era um ex-sacerdote, tá? Da Igreja Católica. E essa história tá no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Que eu tenho certeza que todos vocês já leram, né? Que as obras de André Luiz são básicas, né? Mas a gente vai tentar te lembrar alguns episódios desse livro. Bom, nesse livro Obreiros de Vida Eterna, é a primeira vez que André Luiz vai em uma missão como trabalhador. Ele já não está indo mais como estudante, como ele ia em todas as outras missões que a gente vê narrados nos livros antes desse. Dessa vez, ele vai como trabalhador. Então, ele vai pra uma missão de 35 dias, mas ele vai pra uma casa transitória que existe no umbral, que é a casa de lá Fabiano de Cristo. Então, são casas que fazem trabalhos de resgates no umbral. Então, André Luiz vai com alguns companheiros, um deles médicos também, uma enfermeira chamada Luciana. Enfim, uma equipe de cinco e um ex-padre também. Um padre também desencarnado. E eles vão, então, pra essa casa transitória, que fica mais numa linha, em termos de vibração, até bem abaixo de nosso lar. E ele, então, vai fazer algumas missões lá. Ele planeja, junto com a equipe, de ficar 35 dias. E aí, ele vai tentar fazer o resgate de Domêncio, que Domêncio era um ex-sacerdote que já estava ali sofrendo nas zonas inferiores, já fazia algum tempo que ele estava lá. E a equipe vai, em um desse capítulo, a equipe vai pra socorrê-lo. Antes de eu ter acesso, isso tá no capítulo 7, no final do capítulo 6, ele, um dos padres que estava fazendo parte dessa missão, se aproxima de Domêncio pra tentar ter uma conversa com ele. E ele está, assim, completamente perturbado, completamente perturbado. E ele consegue fazer, o padre, com que Domêncio escute uma palavra, ele fala, pense na justiça de Deus. e na hora que ele começa a escutar isso, ele fica com muita raiva, ele fala, que justiça! Eu estou aqui largado há tantos anos, ninguém me socorreu, ninguém veio aqui, cadê o Deus? Eu que fui sacerdote, eu que fiz isso, que fiz o bem das pessoas, e eu estou aqui. E aí, uma coisa muito interessante ocorre no fenômeno. O padre diz, o outro padre, diz assim, nós precisamos da ajuda de alguém que tenha a capacidade de penetrar os pensamentos de Domêncio, tá? Para que ele possa lembrar o que ele tinha feito. porque ele estava com tanta revolta, ele estava com tanta revolta, que ele já tinha se esquecido das coisas que ele já tinha feito. Vamos trazer isso, toda a lição de André Luiz, dos livros de André Luiz, é para a gente trazer para a gente, para a gente ver o que aquilo pode servir para a gente melhorar a nós mesmos, consequentemente, a nossa vida. Então, vamos pensar na gente. Quando é que nós estamos com revolta e às vezes a gente esqueceu coisas que a gente já fez ou talvez parecida? Vamos dar um exemplo disso, trazer isso para o nosso dia a dia? Às vezes a gente fica sabendo que uma amiga falou mal da gente, fez um comentário triste a nosso respeito, mas aí vem aquela outra e nos diz, fulano disse isso e isso de você. Na hora a gente fica revoltada. Aí a gente fala assim, nossa, não acredito que fulano fez isso, fulano fez aquilo. E aí a gente começa a entrar nesse processo de revolta e raramente quando a gente está em processo de revolta, a gente consegue se lembrar que muitas vezes nós também já falamos mal de alguém. Quantas vezes nós, por invigilância, pegamos o telefone para falar mal daquela pessoa também, para dizer coisas que talvez não seria a melhor opção, mas a gente faz. Mas observem como a revolta, toda vez que a gente estiver revoltada com o comportamento de alguém, a tendência é a gente se esquecer de comportamentos parecidos que nós tivemos. Então, nesse momento, ele pede para que Luciana, que era uma enfermeira que estava na equipe, que ela tinha a capacidade de penetrar a mente de demência e trazer para eles e fazer ele lembrar de coisas que ele tinha feito. Agora, nessa missão, junto com Luciana, além de André Luiz que tinha trabalhando, tinha um outro médico, mais um instrutor, mais o padre, e observe, dos cinco, só ela sabia fazer isso. Os ensinamentos de André Luiz estão nas entrelinhas. Se nós sairmos daqui e desencarnar, não quer dizer com isso que nós vamos conseguir penetrar, puxar a memória de alguém. Isso requer o quê? Uma faculdade, um treinamento para aprender a fazer isso. E nada é do dia para a noite. Então, Luciana aprendeu aquilo. Ela aprendeu a penetrar no pensamento das pessoas e trazer a eles, ela era uma clarividente, a memória daquilo que tinha feito. tá bom? Então, no capítulo 7, ela já já começa primeiro, olha que interessante, antes da gente ler isso aqui, ela faz o quê? Ela faz uma oração bem sincera, Luciana faz, ou seja, sem a oração, ela não iria conseguir o que ela conseguiu. Então, ela faz, ela fala assim no livro, após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingiríamos então o momento da ação. Então, ele olhou, todos oraram e a Luciana foi e aí ela colocou, começou a colocar a mão sob a fronte, uma palavra muito interessada, demoradamente, ou seja, não foi um passe de mágica, ela coloca a mão na fronte dele, do padre domênio, por um tempo, até ela conseguir conexão, até ela conseguir ver, antes da oração, observa, por que é importante a gente dizer isso? Porque nós, no dia a dia, nós queremos resultado de tudo que a gente faz assim ó, deixa eu fazer uma prece para alguém que está doente, há tanto tempo de 30 segundos, não é assim? A nossa realidade da facilidade do mundo da internet, de tudo, está fazendo com que a gente pense que as coisas são feitas por mágicas e não são, tá? Então, dentro das entrelinhas a gente vê que é um processo difícil de fazer e ao mesmo tempo um processo que requer dedicação da equipe que está fazendo. Então, olha o diálogo que ela tem com o padre. Ela diz, padre Domênico, vossa mente revela o passado distante, ou seja, já tinha muito tempo que ele estava ali naquela situação. E esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonarão ao tenebroso fundo dos abismos. ou abandonaram ao tenebroso fundo abrido. Então, quer dizer, ela começa a conversar com ele dizendo o seguinte, eu estou sabendo, a gente sabe que você está passando por um processo que você está completamente revoltado com Deus. Agora, é interessante a gente notar dentro dessa história por que ele foi socorrido. Porque a presidente que é uma das dirigentes do lar Fabião de Cristo que é a casa transitória no mundo espiritual ela nessa reencarnação que ele virou padre eles tinham planos de se casarem os dois mas ela faz a opção de se casar com uma outra pessoa. Olha que a gente vê como é que os planos são mas ninguém tem que cumprir. eles fizeram um planejamento dos dois de se casarem mas chegou lá na hora ela preferiu casar com o outro e aí ele então logo depois que ele fica sabendo do casamento dela ele então entra para o sacerdote e passa a ser para a igreja. Por isso é que ela com a intervenção dela ela busca então o socorro para ele que obviamente nem estava pronto para ser socorrido para ver o lado bom diferente da desencarnação de André Luiz que André Luiz passou um tempo no umbral oito anos ali né e depois ele fez uma oração ele quis sair a movimentação a movimentação então não existe quando a gente desencarna não existe assim ó vai acontecer isso cada caso é um caso cada história é uma história não é assim então então nessa história desse padre ela quis ir inclusive é super interessante porque ela é um espírito evoluído tá isso aí já tinha passado anos ela era um espírito de evolução por mais que ela tenha casado com a pessoa que era não programada ela teve uma vida digna fez o bem com a pessoa né e ele se tornou então para o sacerdote poderia ter seguido uma vida de doação também né mas ele optou por não fazer isso né e a gente vai ver daqui a pouco por quê então ele estava completamente completamente revoltado com Deus e ela estava junto mas ele não conseguia ver porque a vibração dela era uma vibração alta e ela chorava por ele né mas ele não conseguia percebê-la tanto que no final do capítulo ele pergunta por ela ela estando lá do lado dele olha que interessante né pra gente entender as vibrações então tá então ele vai e começa e pergunta pra ela então isso aqui é uma resposta do domênio em relação a pergunta que ela tinha feito que a Luciana tinha feito então ele fala assim e porventura não é assim gritou o desventurado interrompendo-a compelido pela circunstância da vida humana servindo uma igreja que me enganou negaram-me o direito de reclamar o evangelho não tem palavras de mel para o ato de Judas deverei por minha vez louvar os que me traíram né então o que acontece dentro de um processo de revolta o que a gente faz coloca a culpa no outro então ele quis nesse momento de revolta ele colocou toda a culpa do que ele passou do que ele estava sentindo na igreja tá aí vamos dizer o que a Luciana responde para ele ela diz o seguinte não Domênico vossos amigos não cogitaram de criticar a instituição desejam tão somente amparar-vos não concordais do vosso desvio da conduta cristã tereis de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados tá esperareis um paraíso de vantagens imediatas para cada dos túmulos tão só pelas insígnias exteriores que vos diferenciaram dos outros homens não poderaste a extensão das responsabilidades não poderaste das extensões das responsabilidades desassumidas ou seja ali ela começa a chamar ele para atenção para ele tipo assim você só está culpando uma instituição né então e aí mas vamos fazer a pergunta tereis de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados então ela começa a perguntar para ele será que você fez isso porque você está revoltado com Deus será que você fez isso é a primeira pergunta que ele faz ele diz o seguinte depois ele diz o seguinte ó que perguntas exclamou o interpelado com indisfarçável azedume ali ele já estava com raiva a organização religiosa a que servir prometeu-me honras definitivas não era eu diretor de grande coletividade social não ministrava o santíssimo sacramento não fui recomendado ao céu olha o que é o que a gente espera depois da morte aí eu vou perguntar uma coisa para a gente trazer isso para o nosso dia a dia tá o que você espera depois do túmulo depois da vida né a vida após a vida o que que você espera a gente tem que tomar muito cuidado né já parou para pensar nisso o que eu espero com a minha vibração com a vida que eu levo né do jeito que eu ajo os sentimentos que perduram no meu coração na grande maioria do dia o que vai acontecer comigo isso aqui gente tá contando um caso de um sacerdote mas tem milhares de depoimentos com mais ou menos a mesma história de espíritas até de presidente de casa espírita viu então isso aqui nós vamos trazer para nós como uma questão religiosa né o que nós estamos fazendo com a nossa religiosidade é essa lição que tem aqui né será que a gente vai chegar lá mas eu apliquei tanto passe ajudei tanta gente né e trabalhei tanto nesse naquele lugar né o que que o que que eu tô aqui será que vai me dar revolta né será que eu estou me preparando mesmo será que eu estou realmente crescendo com a minha religiosidade será que eu realmente estou me transformando isso tudo são coisas a pra gente parar de pensar mas ela estava ele estava né já sob a influência de Luciana então Luciana estava conversando com ele né mas ao mesmo tempo ele já estava sentindo o carinho de Luciana então diz assim apesar de tais protestos o padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima fizeram-se ele a voz mais triste denunciando capitulação próxima o fato de ele nos sentir mais de perto através da audição ele não estava vendo mas escutava tá facilitávamos a atuação magnética de auxílio então todo o grupo começou a ajudá-lo magneticamente aqui a gente começa a ver a importância do magnetismo de saber magnetismo de saber como aplicar o magnetismo olha o magnetismo sendo aplicado para acalmar uma pessoa que estava completamente revoltada entende? já com a ação magnética então o magnetismo serve para muitas coisas para muitas coisas mesmo então ela percebendo isso Luciana diz a seguinte frase para ele olha que bonito isso as igrejas meu amigo são sempre elevadas e belas todas são sempre elevadas e belas consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o pai de infinito amor ensinam a bondade universal o perdão das faltas a solidariedade comum então toda igreja tem algo de muito belo e muito bonito mas e os nossos crimes as nossas fraquezas e defecções quer dizer a igreja está lá mas e nós ela faz essa pergunta para ele começar a pensar em geral todos nós filiados a correntes várias do pensamento religioso na terra isso aqui serve para todos nós exigimos que se nos faça justiça esquecidos contudo de que as noções de justiça envolvem a existência da lei que lei é essa gente e como se resume a lei divina amar ao próximo como a si mesmo não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo assim resumiu Jesus a lei divina tá então eu penso o seguinte de que as noções de justiça envolvem a existência da lei que é amar ao próximo amar a Deus e amar ao próximo como nós mesmos tá e como liubridiar a lei quer dizer não tem jeito gente impossível essa lei de amar ao próximo como a si mesmo não tem jeito da gente querer ludibriar ela embora como eu disse no nosso estúdio de André Luiz a gente tente e muito a gente tá sempre tentando lubridiar essa lei eu dei um exemplo antes né como o exemplo da gente do costume que nós temos da maledicência de falar mal os uns dos outros né ou seja quando nós estamos falando mal um dos outros nós estamos tentando lubridiar essa lei porque no fundo no fundo a gente não quer que a pessoa saiba daquilo que a gente tá falando que se a gente quisesse a gente diria direto pra pessoa a gente não fala né espere que a pessoa nunca fique sabendo não é que se ficar sabendo a gente fica também com vergonha querendo se desculpar ou seja lá a desculpa que a gente dá não é mesmo não é assim que funciona então então quando a gente quer lubridiar a lei ludibriar né a lei nós estamos como essa como a Luciana chama atenção a esse parágrafo a essa frasezinha nós temos que trazer isso pra nossa vida senac nós estamos querendo ludibriar a lei porque com certeza muitos dos nossos comportamentos estão fora da lei de amar ao próximo aí depois que a gente desencarna a gente quer ser recebido com palmas amar ao próximo como a si mesmo você trabalhar dentro da casa espírita é um ato é um ato é uma ferramenta pra você conseguir amar o próximo mas se você se você trabalha mas não ama está faltando uma grande coisa ali que foi mais ou menos o que ele fez ele realmente dedicou uma vida a sacerdócio a pregar a falar depois a gente vai ver mais tarde mas pra gente trazer pro nosso dia tá e como ludibriar a lei soberana e alterava embora compassiva em suas manifestações quer dizer a gente vai poder você quer ludibriar você ludibria mas você nunca vai ludibriar a sua consciência nunca você nunca vai conseguir isso eu posso até tentar ludibriar o meu outro mas a mim mesmo e a minha consciência impossível não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento olha isso aqui gente que a gente gosta de ensinar não gosta todos nós né então por ele ser um padre que obviamente ele falava isso aqui pode ser para todos nós expositores espíritas será que a gente vai querer compensações do outro mundo porque a gente fez palestras né e ele diz aqui da quais meros expositores no campo do ensinamento porque o ensinamento não é nosso ele é do Cristo ele é dos espíritos ele é de Kardec aí nós estamos aqui apenas falando sobre ele né e aí a gente ainda quer recompensas está falando sobre ele ok vamos lá e a confissão então ele como católico isso aqui é interessante porque você vai perceber que todas as nossas crenças que nós temos nós levamos para as outras vidas então dentro do mundo espiritual às vezes nós vemos os nossos irmãos evangélicos eles dormindo depois da desencarnação porque eles acreditam que eles tinham que dormir né então eles desencarnam e vão dormir então é muito importante a crença que você tem você leva com ela com o seu desencarne por isso que a doutrina espírita é tão iluminadora nesse sentido porque vai te dar pelo menos uma noção a gente como espírita conhece talvez o que 10% do mundo espiritual mas pelo menos a gente tem uma noção e isso vai nos ajudar com certeza para a nossa passagem é exatamente isso que os livros de André Luiz servem é visivelmente empregados com as palavras ouvidas Monsernon Pardiné ouviu-me antes da morte e absorveu-me então quer dizer antes dele morrer né veio o chefe uma pessoa dele e absorveu ele de todos os pecados então ele isso ainda aumentava para a revolta dele porque ele dizia peraí né eu já confessei né e ele me disse que eu estava salvo né e ele e ele responde assim e confiastes em semelhante medida ela pergunta para ele já faz ele pensar olha que o processo de revolta você só consegue lidar com ele fazendo pequenas perguntas para fazer com que a pessoa possa pensar se você vê alguém revoltado na sua vida não fica falando você está revoltado não começa a fazer perguntas para abrir os horizontes da pessoa para ver se ela consegue enxergar algo um pouquinho além da revolta tá ele disse assim vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e a coragem necessária ao serviço de reparação futura mas não conseguiria substrair-los a consciência os negros resultados mentais dos seus atos praticados vosso coração padre é um livro aberto aos nossos olhos envolvido nas trevas injuriais o nome de Deus e a sua justiça no entanto a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas então aí ela começa a perguntar você realmente acredita acredita aí olha o que ela faz nós vamos trazer ele praticamente esqueceu das coisas que ele tinha feito olha que interessante esse processo da revolta ele literalmente se esqueceu aí o que a Luciana teve que fazer lembrar pra ele as coisas que ele tinha feito aí uma das coisas que ela disse pra ele foi o seguinte olha você se lembra daquela moça que era casada né e você na igreja né porque ele era um expositor muito bom né ele era um padre mas ele falava muito bem se expunha muito bem e ele tinha as como é que chama as dominetes né que são as pessoas que as que gostavam né aqui no centro a gente fala que tem as luidetes tem as renatetes né tem as alexandretes né tem que são as pessoas que são as 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 maiores fãs inclusive as ruanetes né do ano do ano agora que o ano também começou a fazer palestra né então realmente as pessoas começam a ver as pessoas que estão aqui na frente de uma forma diferente como se fossem santos né e não são e daí opa aconteceu alguma coisa ok e daí o que aconteceu o padre domênico foi a casa dela para fazer uma visita para fazer uma oração né e aí bom né precisa falar mais nada o que aconteceu né só que só que houve uma coisinha assim bem de leve que ele não esperava que foi o marido chegar né e ver né então o marido chega e vê mas o marido finge que não viu ele oi gente é engraçado o livro escrito a tanto termo mas isso acontece tanto né então anyway mas é é as coisas né então então o que que acontece ele volta né o marido finge que não vê fecha a porta né finge que não vê sai pra rua parece estar tudo bem só que ele fica imagina né a cena do marido a esposa né com o padre aí ele vai pra um bar se embriaga e tudo fica extremamente revoltado e aí ele tem a feliz ideia né o infeliz né certa de querer envenenar o padre né então ele vai e é isso que ele faz ele chega de madrugada bate ele era amigo do padre convida ele pra tomar um vinho mas na verdade ele tinha botado uma coisinha pro padre no vinho e os dois né naquele momento ele toma o vinho na hora que ele cai o marido vai contra no ouvido dele que ele sabia o que ele tinha feito com a esposa dele né e disse aí deu aquelas maldições né falou um monte de coisa pra ele em relação ao que eu tinha feito e chama socorro chama socorro no que ele chama socorro ele já sabia que ele já estava quase morrendo aí quem aparece o bispo de antes né aí ele tenta falar com o bispo mas o bispo fala fique calmo você está absorvido de todos os seus pecados né e foi foi por isso que ele achou que ele estava absorvido então a desencarnação dele foi assim né devido a esse fato e ele achando e olha que interessante a pessoa esquecer disso tudo esquecer porque ele achou que ele era tinha sido uma vítima de um assassinato e tinha trabalhado demais pro próximo então ele merecia algo de melhor então Luciana teve que contar outro caso pra ele né e daí ele conta um caso que antes muito logo no princípio do sacerdote dele ele engravidou uma menina uma dos da coisa e a mulher e a menina veio depois com o filho e ele disse que ele por causa da igreja ele não podia assumir aquele filho de forma alguma né e que a mulher fosse embora com o filho contou essa história aí ele já ficou mais calado ela precisou contar a terceira história né pra ele que foi quando ele quis foi quando ele quis tomar o lugar do sacerdote de um sacerdote antigo em uma cidade que ele queria ser promovido a ela só que ele não teve a paciência de esperar que o padre desencarnasse lá pra ele tomar o lugar dele então ele foi lá conversou com o padre pediu o padre olha você podia se aposentar aí ele falou assim aí o padre disse assim ah não eu queria tanto a minha comunidade era um padre muito bondoso a minha comunidade é tão boa eu gosto tanto dela eu já trabalhei já servi aqui tantos anos né me deixe ficar aqui até o final da minha vida é isso é o que eu quero né no livro André Luiz diz que o depoimento do padre como eu veria qualquer pessoa sabe pra deixar mas o que que o Domênio fez ele foi lá e tirou o padre ele inventou uma mentira foi movendo as coisas pra tomar o lugar do padre bondoso e acabou que o padre coitado desencarnou com muita mágoa dele do do Domêncio né então quando ele começou a contar as coisas aí ele grita e fala basta basta ele se lembrou das coisas que ele tinha feito que ele tinha feito soluços atroços lhe rebentaram o peito oprósseo aí sim ele começou a sentir mal pelo que ele fala pelo que pelo que ele tinha feito sem solução de continuidade Zenóbia era olha o nome Zenóbia era a a mulher que era pra ser casada com ele lembra que é o espírito evoluído ela tava com ele segurando a cabeça e ele não a via olha que interessante isso Zenóbia que ele mantinha a cabeça no resgate amoroso tranquilizou e entrou discreto Domêncio melhora ele nem ouvia ela ele ouvia graças ao nosso divino médico para o espírito culpado e sofredor as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração então ele realmente naquele momento ele se arrependeu do que ele tinha feito doeu sabe dentro dele o que ele tinha feito depois da longa crise de pranto de Domênico a a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo párago desencarnado para que o mísero fosse reconduzido à espera da costa no processo inicial da reencarnação futura então olha como o trabalho é bem feito então o que que ela faz ela já ele a pede ao padre que o padre era um amigo e olha como a espiritualidade é legal então assim o padre como ele era padre a espiritualidade traz um padre para poder ajudá-lo essas questões de religião de separação de religião isso aqui só existe entre nós para os espíritos evoluídos não importa se você é evangélico se você é católico se você é muçulmano ou buda ou espírita o que conta é o coração de cada um de nós então a espiritualidade trouxe exatamente um padre para que ajudasse a ele colocasse ideias de esperança e de renovação enquanto foram chamar e providenciar a mãe dele para que a mãe dele também viesse ajudar então ele disse não sei porque que isso está assim irmão Domênico o senhor Misericorioso ouviu-nos a rogativa desejas eu não sei o que está escrito aqui é é obrigada era um clique está vendo desejas isso aqui é uma pergunta irmão Domênico o senhor Misericorioso ouviu-nos a rogativa deseja efetivamente a redenção então isso é o padre perguntando para ele o outro você realmente quer você realmente quer essa vida nova aí olha a resposta dele existe então a justiça divina anotando-nos as faltas há cadastros tão minuciosos para os secretos feitos do espírito olha isso gente o que é que você acha é que que você acha né que Deus está ali anotando qualquer errinho que a gente faz existe essa justiça né e aí a ele vai a Luciana dá uma resposta Luciana não o padre dá uma resposta para ele que vale a pena a gente estudar essa resposta ele diz o seguinte trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros então não precisa Deus está lá anotando seus erros porque fica tudo gravado na consciência tá comentou Hipólito com inflexão de piedade como os justos são portadores das notas íntimas que o glorificam diante do Pai Altíssimo ou seja isso aqui ele está dizendo das pessoas que realmente fazem a justiça que realmente vivem as leis né eles glorificam diante do Pai Altíssimo quer dizer com a consciência limpa serra para sempre meu amigo a serra para sempre meu amigo a porta do ego inferior cala a vaidade o orgulho a impenitência não maldigas então nesse momento que ele já entendeu que errou olha como o processo psicológico acontece nesse momento primeiro ele estava extremamente revoltado daí foi ter demonstrado lembrado a ele os erros que ele cometeu agora ele quis saber porque que Deus está anotando os erros dele né e agora ele começa a ter um outro esclarecimento e aí ele pede para ele para que ele cala a vaidade o orgulho a impenitência porque é isso aqui que é o nosso grande problema isso é que realmente nos destrói por dentro a nossa vaidade o nosso orgulho e ele diz a igreja que nos reunia no ciclo carnal é santa em seus fundamentos então o padre dizendo para ele né nós é que somos maus servos desviando-lhes os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores então o padre amigo dizendo para ele a nossa igreja ela é santa ou seja ela prega ela ensina os ensinamentos do nosso senhor Jesus Cristo nós os servos é que somos maus servos e daí fica uma reflexão para todos nós nós somos bons servos ou nós somos maus servos porque servir todos nós estamos servindo o que é um bom servo e o que é um mau servo isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a gente será que eu sou um bom servo porque que existe servos porque tem gente que serve e mesmo assim é um mau servo olha que interessante são ensinamentos muito e muito profundos e olha aqui para a satisfação de instintos o que dominadores a gente trabalha para que para ser reconhecido para dominar os outros porque no caso dele do padre no caso da desencarnação dele tudo bem que a pessoa a esposa casada a mulher casada também falhou né mas ele cometeu um ato de muito abuso de poder porque você sabe que as pessoas vão ver você diferente porque você está fazendo uma palestra ou porque você está pregando os ensinamentos de Jesus em público e você tem a responsabilidade para com isso você tem você tem responsabilidade com isso né e fazer abuso disso né é quando você usa isso para o que para satisfação do que dos seus instintos seus instintos dominadores então a culpa não era da igreja e André Luiz e o padre deixou muito claro isso para ele a culpa nunca é da igreja nunca é da casa espírita mas o processo de revolta faz isso com a gente faz com que a gente queira um culpado e o culpado está sempre fora da gente e olha nos deixa completamente cegos completamente cegos ao ponto da gente não querer ver nada a não ser o que a outra pessoa está fazendo com a gente ou nos fez tá e agora olha que aí um outro passo do processo psicológico levantemos nos meu irmão para sermos útil aos companheiros de outro tempo aí ele já convida o padre para trabalhar aí ele disse assim vamos trabalhar junto para que a gente consiga trazer a luz para aqueles outros nossos companheiros que estão passando por situações dolorosas como a sua então depois ele ter se arrependido depois ele ter recebido palavras de incentivo ele agora recebe um convite ao trabalho recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu na terra olha que lindo isso aqui porque quando você entra num caminho religioso você jura fidelidade ao céu dói-te a penitência fere-te a humilhação quer dizer você está se sentindo aí humilhado aí ela pergunta ele fala assim e ele ele está se referindo a quem? Jesus e ele porventura não percorreu a via dolorosa como vulgar malfetor não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte ele diz você está reclamando está revoltado e Jesus diante de toda humilhação que ele passou de tudo que ele passou isso é muito lindo gente porque nós estamos alimentando revoltas bobas perante a vida quando aquele que mais nos amou veio a terra para nos dar uma lição de amor e passou por coisas que não dá nem para a gente imaginar não dá nem para a gente imaginar e a gente com qualquer besteirinha a gente escorrega e se sente injustiçada então é muito lindo isso porque realmente nós cristãos nós juramos essa fidelidade ao Cristo porque quem acredita no Cristo realmente quem acredita em Jesus quem se diz cristão está fazendo esse tipo de juramento também um juramento de fidelidade aos ensinamentos dele e a gente tem que estar atento a isso porque nós temos que estar experimentando isso vivenciando isso para que exemplos como esse possa nos abrir o coração e a gente perceber qual que é aí quando é que a gente pode se relacionar no sentido de que o que eu posso estar fazendo igual a esse religioso tudo são coisas que a gente deve estar nos perguntando e ele seguir a justiça divina aí ele na hora que ele fala Jesus que fala tudo que Jesus falou né isso aqui são palavras já do padre né e e quando a mãe chega a mãe já está presente e ele consegue ver a mãe e ele diz assim ó a justiça divina descobriu-me olha o que ele diz sou um répor sem perdão um acelerado infernal e de onde o passado está vivo dentro de mim ó mamãe é capaz de suportar-mo quando todos me detestam só um amor de mãe nesse momento né só um amor de mãe foi nesse momento aí a resposta da mãe eu não sei meu filho se fosse criminoso pra ela realmente não importa sei que te amo com toda alma sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento dessa hora deixa deixa que nasça em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao pai de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente medita um instante domênico medita um instante domênico sobre a grandeza divina e certificar-se de que ninguém permanece ao abandono o pensamento de gratidão a deus dentro das sombras do sofrimento é como raio brilhante de aurora preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância então a mãe ora nenhuma ou julga né mas tem uma uma frasezinha aqui que eu gostaria de que vocês guardassem bastante que é essa aqui ó o pensamento de gratidão a deus dentro das sombras do sofrimento é como raio brilhante de aurora pra gente lembrar de fazer isso nos momentos que a gente tiver sofrendo nos momentos que a gente tiver de momentos difíceis a gente poder pensar em ter gratidão a deus por ter nos dado a vida por ter nos dado o amor por ter nos dado a oportunidade de reencarnação por estar conosco né só da gente pensar nisso num momento de dor transforma um pouco e ameniza um pouco essa dor e a gente já não pode mais agir como crianças pirracentas que no momento da dor só se revolta já está na hora da gente buscar ferramentas que vão aliviar esse sofrimento e pequenas coisas que a gente fizer pode aliviar a nossa dor só deu pensar no momento de dor a grandeza de deus a grandeza do universo a grandeza da criação isso faz com que algo modifique por isso que ela pediu medite um pouco pegue pare um pouco pense nisso e a gente seria muito bom se a gente fizesse isso e ele diz ó mamãe que saudade de minhas preces em criança porque ele era muito religioso a mãe tinha ensinado a religião para ele nesse tempo que vai tão longe ensinava-me a ver o criador do universo em todas as dádivas da natureza olha meu filho olha quem criou essa árvore quem criou esse animalzinho quem criou isso ia desenvolvendo nele esse tipo de sentimento meu coração banhava me feliz na fonte cristalina da confiança e o amor da simplicidade habitava minha alma venturosa depois no torvelinho do mundo pervertir-me ao contato dos homens ambiciosos e maus isso é muito importante ele tinha uma intenção boa permitíssimo ao contato dos homens ambiciosos e maus o que que quer dizer isso gente é quando você se deixa influenciar pelo mundo ah todo mundo faz então eu faço ah fulano faz isso ah o que que tem é quando você começa a viver a vida ao invés de você viver ligado aos princípios do criador as leis divinas você começa a viver as leis dos homens aquilo que os homens acham que são certo que é certo e aí você acaba se desviando porque você deixa a mensagem do Cristo pra segundo plano mas a mensagem do Cristo tem que estar em primeiro plano em nossas vidas então você se contagia por isso não tem isso às vezes você não está afim de você fazer uma fofoca aí fulano começa sentando um pouquinho de fofoca daqui a pouco você está se envolvendo num costume e aí você se deixa levar você literalmente se deixa levar e a responsabilidade é sua não é daqueles que te influenciaram porque a nossa responsabilidade é de inspirar os outros ao bem enquanto muitos inspiram pra outros caminhos o cristão deve inspirar para o bem e aí ela dá e ele fala ao invés da piedade cultivei a indiferença em lugar do amor fraterno do amor fraterno legítimo e ativo coloquei o ódio inexorável ao seu melhante gente isso aqui a gente leva muito pesado mas ódio é uma coisa que todo mundo ainda sente esse ódio inexorável é quando a gente não gosta daquela pessoa de jeito nenhum sabe aquela pois é essa então isso é um ódio entendeu é quando a gente deixa o lugar do amor fraterno e ao invés do amor fraterno a gente deixa as nossas broncas com as pessoas serem mais fortes tá ocultei o coração olha isso aqui gente olha isso aqui ocultei o coração e exibi a máscara hum exibir máscara é fácil né muito fácil só que pra lei a gente não ludibria é é exibir a máscara é quando a gente coloca uma atitude que nós não somos tá é fugir as verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões porque fraquezas singulares pode um homem operar semelhante permuta por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhassem tão sinistros enganos isso aqui gente é uma coisa pra gente pensar isso aqui é ele falando com a gente com todo mundo que tá lendo o livro já é ele que passou pela experiência que passou pelos erros ele diz por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhassem em tão sinistros enganos por que e ele termina dizendo ofus ofus come aliás desculpa isso aqui quando começa aqui ó ao invés da piedade que eu tive a diferença isso aqui é um pedaço de uma oração que ele começa a fazer e ele diz a Deus o seguinte essa oração é linda essa oração que ele faz você compre um livro leiam e leiam essa oração e nessa oração ele diz assim ofuscou-me o brilo falso da vaidade humana a ilusão terrestre embotou-me o raciocínio o egoísmo enrijeceu-me o coração e caí no precipício da ignorância como leproso do sentimento essa é a oração que ele fez no final e nesse momento ele pede então para que a mãe dele o levasse para um processo de recuperação para que ele então tivesse uma outra oportunidade na terra na reencarnação essa história como todas do livro de André Luiz são extremamente importantes para a gente se lembrar de que é realmente um brilho falso a vaidade humana e a gente tem que tomar muito cuidado com as ilusões do materialismo porque nós precisamos retornar a nossa casa retornar a nossa pátria espiritual com o sentimento sadio por isso é que ele fala leproso do sentimento o que é o leproso do sentimento aquele que não trabalhou o sentimento aquele que deixou o orgulho a vaidade o melindre essas coisinhas do dia a dia que nos corroem e nós não queremos isso nós nós queremos voltar como luz vós sou a luz do mundo nós precisamos retornar a nossa pátria espiritual com o propósito que nós viemos fazer aqui que foi realmente construir essa luz dentro de nós foi realmente construir esse reino de Deus dentro de nós vamos prestar atenção porque toda a chave está no sentimento e é esse sentimento de amor de fraternidade de caridade de perdão é isso que nós viemos buscar aqui e é disso que nós estamos mais necessitados e é exatamente isso que nos leva a felicidade obrigado pela atenção de vocês gente tchau